E aí galera, meu nome é Christian, são os instrutores da Skydive Boituva, vou fazer um solto duplo agora com a Natália, vou apresentar ela pra vocês. Natália, olá, tudo bom? Joia, muito prazer, meu nome é Christian, são os instrutores da escola, serei o instrutor pra soltar com você, beleza? Animada? Fala pra mim, você veio com quem aí? Parido, e aí garoto? E aí, beleza? Vamos subir então, se preparar e subir? É isso aí, valeu galera. E aí galera, a tradução daquilo ali é divirta-se. E aí garoto, beleza? Tranquila? Não, né? Vamos fazer uma simulação de como vai sair lá na porta do avião? Então eu vou falar pra você, põe a mão no lugar, levanta bem a cabeça, mantém levantada, não esquece de encurvar o corpo, tá bom? Então vai, encurva o corpo, dobra bem a perna mais, vai até bater na mão, isso. Aí bateu na tua mão, o que que cê faz? Solta só os braços, o resto continua, beleza? Agora é a hora! Depois aquela menina de azul ali, ó, eu vou pedir pra você subir, mas lá em cima da escada cê bota um tchauzinho, beleza? Certamente. Eita, tá andando ali! Existindo! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu, sensação indescritível, indescritível. Qual delas, a queda livre ou a queda verde? A queda livre é fantástica. Eu achei que... Senta que o nosso trabalho é rápido. Não, você nem sente, né? Está parado no ar. Parabéns, menina. Obrigada, Cris. De novo. Valeu, galera.